O sistema de participação vai pegar a construção da São Sino Nacional de Cultura, vai pegar o SNIC e vai dizer lá, gestão cultural do século XXI, que envolve tudo. Esse é um programa, ele vai ser um somatório, entendeu, de um conjunto de iniciativas, projetos e tudo mais. Mas tem que ser feito esse trabalho agora de agregação, de sistematização, que eu acho que é o caso da gente fazer aqui, depois faz uma devolutiva. Mas esse momento agora é isso, é fazer, empacotar essas iniciativas que foram listadas, projetos e em torno de eixos que estruturem. E aí tem que inclusive ser um número bastante enxuto e a gente vai verificar inclusive que várias das questões que são colocadas aqui, elas podem ser ocupadas em torno desses guarda-chuvas que depois vão ser sugeridos, enfim, pela equipe que fica responsável dessa conversação. E aí